Pessoal, então, seja o seguinte sistema de inequações, y menor que cosseno de x e y maior que cosseno de x. Desenhe o gráfico do conjunto verdade e calcule a área. Nesse intervalo do eixo x, que é menos 2,3562 pontinhos e 0,7854 pontinhos. Nesse intervalo, eu tenho que encontrar o conjunto verdade que satisfaz essas duas inequações ao mesmo tempo. O que é o conjunto verdade, então? É o conjunto de todos os pontos de coordenadas x e y que satisfazem simultaneamente essas inequações, y menor que cosseno de x e y maior que cosseno de x. No final do vídeo, eu vou mostrar como que eu obtive o gráfico desse conjunto verdade na calculadora HP48G e também o cálculo da área. Então, veja aí o gráfico de y igual a seno de x. Eu fiz esse desenho no programa AutoCAD. Só que esse gráfico aqui, você não consegue obter o gráfico, desenhar o gráfico nesse programa, não permite. Então, eu fiz uma aproximação. Então, essa curva verde que eu desenhei aqui é uma aproximação que eu fiz, mas que está bem próximo da realidade. E esse daqui é o do y igual a cosseno de x. Também, novamente, é uma aproximação. Aqui, eu tenho o gráfico das duas curvas no mesmo plano cartesiano. Então, basicamente, o formato da curva é o mesmo para as duas funções, seno e cosseno. O que acontece é que, no plano cartesiano, um está deslocado em relação ao outro. Mas pode ver que a cara das duas curvas é a mesma. Está vendo? E aqui, o que vai interessar para a gente é entre esses dois pontos de intersecção. Então, vocês podem perceber que essa curva aqui é infinita para os dois lados de x. Então, o que significa isso? Nós vamos ter infinitos pontos de intersecção. E o que vai interessar para a gente é esses dois aqui, um pouquinho à esquerda do eixo y e um pouquinho à direita. Então, o conjunto dos pontos que pertencem, que satisfazem a inequação y maior que seno de x são esses aqui, toda essa área achurada, achurada verde aqui. Então, y maior que seno de x vai estar dentro dessa área aqui. Então, como o seno de x está limitado, o valor dele está limitado a estar entre menos 1 e 1. Então, aqui eu não coloquei, devia ter colocado, mas ele não vai para o infinito, aqui para cima. Ele vai ao infinito na direção do eixo x, mas para cima ele está limitado por 1 para cima e menos 1 para baixo. Eu esqueci de colocar isso aí. E aí, na sequência, aqui a gente vê o conjunto verdade que satisfaz a inequação de y menor que cosseno de x, que também é essa área achurada aqui, em cor de rosa. Então, mesma coisa, para baixo ele está limitado a menos 1. Então, ele, devido ao valor do cosseno, está limitado a estar entre menos 1 e 1. E aqui a gente pode ver a intersecção entre os dois conjuntos verdades parciais, entre y maior que seno de x e y menor que cosseno de x. Veja. Então, essa área aqui, quadriculada, está vendo? É onde há o encontro dos dois conjuntos verdades. Então, o que interessa é essa região aqui. Então, a gente pode ver aqui que nessa área total, a gente vai ter áreas vazias aqui. Está vendo? Aqui à esquerda também vai ter áreas vazias que não vão satisfazer a nenhuma das duas funções, nem a y maior que seno de x e nem a y menor que cosseno de x. É curioso isso. Ele vai ter áreas onde vai satisfazer apenas uma inequação, vai ter outras que vai satisfazer apenas a outra inequação, vai ter áreas que não vai satisfazer a nenhuma, e vai ter áreas aqui, vai ter uma área aqui específica dentro daquele intervalo de x que realmente vai interessar para a gente, que é essa área quadriculada aqui. Então, está aqui, já temos aí a resposta para a primeira parte da questão, que é desenhar o conjunto verdade que satisfaz o sistema de inequações aqui, y menor que cosseno de x e y maior que seno de x. O ponto de intersecção aqui, está vendo? É na coordenada x, menos 2,3562 pontinhos e 0,7854 pontinhos. Então, está nesse intervalo o conjunto verdade. Então, toda essa área amarela é o conjunto verdade, é o conjunto de todos os pontos que satisfaz esse sistema de inequações. Existe um programa chamado GeoGebra, aqui, está vendo? Onde ele é gratuito, você pode baixar pela internet. Existem vários programas, o GeoGebra é um deles. E você pode também desenhar essas funções, esses gráficos, online, sem necessariamente baixar. Então, você entra com as funções seno, cosseno, e ele desenha os gráficos, está vendo aqui? Então, está aqui desenhado o gráfico. E aqui, ele já obteve para mim a área. Você obtém esses pontos de intersecção também. Então, é um programa muito bom. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ampliada. Então, veja. Aqui, A igual a menos 2, então, a área é 2,8284. Então, vamos memorizar esse valor aqui. Ele já me deu a área aqui, essa área na cor azulzinha aqui. Está vendo? Então, a área... Ele deu negativo aqui, por causa de como ele fez o cálculo. Mas o que interessa é o módulo. O valor, que é 2,8284, é a área. Então, essa área está aqui. Como é que a gente pode calcular essa área? O modo de calcular é por meio de uma integral. Então, aqui à minha direita, eu tenho aqui as funções y igual a seno de x, que fica na parte inferior do gráfico. E o y igual a cosseno de x, que vai ficar na parte superior. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu resolvi fazer essa integral. cosseno de x menos seno de x. Tanto faz. Se fizer ao contrário, vai dar a mesma coisa. O que vai mudar, no caso, é o sinal. Então, eu resolvi fazer o cosseno de x menos seno de x. Por quê? Eu resolvi fazer esse de cima, menos o de baixo. Então, eu fiz integral de cosseno de x menos seno de x. Dentro desse intervalo aqui, então, a integral entre 0,78 e 54, e, aliás, entre menos 2, 3562 e 0,78 e 54. Então, a integral do cosseno é seno. A integral do seno é menos cosseno. Então, esse menos com esse menos aqui vira mais aqui. Então, fica seno de x mais cosseno de x. Dentro do intervalo, então, citado. Então, fazendo as contas aqui, fazendo essas substituições aqui, está vendo? Vocês podem aí conferir. Fazendo as contas, olha aqui, está vendo? Deu 2,82 e 84. Então, veja, bateu com o que a gente tinha obtido lá no programa GeoGebra. E aí, lá na frente, eu vou mostrar o processo para você fazer esse cálculo na calculadora HP. Está ok? Então, aqui a gente já está iniciando o processo para entrar com os dados na HP. Veja. Então, está aqui o sistema de inequações, o intervalo. Então, aqui, eu vou explicar o processo e depois na calculadora eu não vou fazer o processo de digitação lá, porque demora muito. Então, eu já vou mostrar aqui. Então, após teclar essas funções aqui lá no teclado, colocar no modo radiano, aí função plot, vai aparecer isso aqui na tela da calculadora. Aí, aqui, você vai entrar em Eq, você vai entrar com o sistema de inequações. Cosseno de x. Por quê? Porque aqui, esse trote aqui, então, aqui, é o tipo de função que você está querendo obter o gráfico. Então, o que acontece? Se não tiver aqui o trote, é o conjunto verdade na calculadora HP. Se não tiver isso, você vai ter que clicar aqui no choose, que é escolher, tá? Aí, vai aparecer essa janela aqui, ó. Aí, nessa janela, vai aparecer as opções polar, parametric, equação diferencial, cônica e conjunto verdade. Você vai escolher conjunto verdade e clicar enter. Então, aí, você vai selecionar o trote aqui, tá? E, aqui, você vai... Para você se deslocar aqui, para ir mudando os valores, você vai usar essas teclas aqui de setas da sua calculadora, tá? E, cada vez que você alterar os valores aqui, atribuir, você tem que dar o enter, tá? Entrar com o enter aqui, ó. Digitar enter. Bom, aí, está aqui, ó. Variável independente. Digita x e tecla enter. Esse hview aqui e vview é o tamanho dos eixos x e y do gráfico, ó. Então, aqui, eu escolhi menos 3,14 para o eixo x, certo? Que é o horizontal. E 1,57 para a direita, tá? No eixo vertical, que é o y, eu escolhi menos 1,5 e 1,5. Pode escolher qualquer um, 1,6, 1,7. Só que, assim, você não pode escolher um intervalo, um valor muito alto para esse eixo aqui. Senão, o gráfico vai demorar muito para ser feito. Então, você tem que ter bom senso para escolher esses valores aqui, tá? E aí, depois disso, você vai clicar aqui nesse OPTS, tá? Depois que você clicar nesse OPTS aqui, ó, vai aparecer esse visor aqui, ó, essa tela. Aí, nessa tela aqui, você vai novamente navegar e vai, aqui provavelmente já vai estar x, aqui provavelmente já vai estar y, caso não esteja, você digita, tá? Esses valores aqui, você deixa do jeito que está, vai aparecer desse jeito, não muda nada. E aqui está escrito L-O-H-I, né? Quatro vezes. Esse L-O-L-O é low e esse H-I é high, ou seja, baixo e alto. Então, isso aqui são os limites para as suas faixas de plotagem do desenho. Aqui também, você pode colocar, por exemplo, menos 2,5, menos 2,3, qualquer valor que seja, assim, um pouquinho, um pouquinho para baixo e um pouquinho para cima do gráfico. Tanto na horizontal como na vertical. Então, você não pode escolher um valor, assim, que esteja muito acima, porque aí o gráfico vai demorar mais para ser feito, tá? Então, esse L-O-H-I aqui, significa isso, são os valores das faixas de plotagem aqui. Tanto na horizontal, que é esse de cima aqui, tá vendo? No eixo x, como na vertical, que é esse de baixo aqui, no eixo y, tá? Aí depois você clica no OK aqui, tecla OK, tá? E depois, aqui, finalmente, você clica no Erase, que é para você apagar algum eventual gráfico que já exista na sua calculadora. Você clica no Erase. Se o Erase, que está aqui nessa parte de baixo do visor, não estiver aparecendo, Você digita, tecla no Prev ou no Next, tá? E ele vai aparecer, uma hora ele vai aparecer. Aí você digita, tecla Erase, e ele vai apagar algum gráfico que você tiver feito antes. Aí você tecla Draw e ele vai começar a fazer o desenho, tá? Então, isso eu vou mostrar aí, daqui a pouquinho, tá ok? Ah, então, aqui uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, né? Essa função aqui, ó, cosseno de x, esse AND aqui significa o quê? Porque é conjunto verdade, tem que satisfazer as duas funções. Isso aqui você pode ou digitar na sua calculadora, né? Digitar letra por letra, ou então você pode fazer do jeito que eu... Tá aqui, ó, ele já tem aqui, ó, tá vendo? Digita, é, cosseno, tecla, aliás, né? Tecla, cosseno, já tem lá, tecla, seno, tá? Esse PRG, esse aqui tem o PRG, teste, next, né? Já tem o AND lá, tá? Então, é um outro modo de você entrar com essa função aqui, tá? É só assim. Ah, e o símbolo de menor e maior tá aqui, ó. Como é que você faz para obter? O de menor é esse daqui, tá? Você tecla alfa, shift para a esquerda e a tecla 2, tá? E o símbolo de maior, você tecla alfa, shift para a direita e a tecla 2, aí você consegue digitar o sinal de maior, tá? Então, isso aqui é apenas uma outra forma de entrar com essa função aqui. Aí, agora, é, ali você está gerando o gráfico. Agora, aqui, é como a gente vai calcular a área, tá? Então, é, ó, então você tem que, ó, o que você tem que digitar lá, tá? Shift para a direita, symbolic. Aí, vai aparecer esse visor aqui, ó, tá? Então, aqui, integrate, differentiate, tailor, tal. Você vai escolher, né, integrate, integrate, que é integral, tá? E você vai dar o ENTER, tá? Aí, vai aparecer essa outra tela aqui, ó, que é a tela da integral, tá? Aí, aqui, você vai digitar cosseno de x menos seno de x, que é a integral. Não precisa digitar o símbolo da integral aqui, é só a função. Cosseno de x menos seno de x, tá? A variável x, tá? Digitar x aqui. O low e o high é exatamente os limites de integração, tá? Aqui, você não pode chutar. Aqui, você tem que colocar exatamente os pontos, as coordenadas x de intersecção dos dois gráficos, tá? Que é menos 2,3562 e 0,7854, tá? Aqui, ó, aqui, então, para você se deslocar, novamente, né, tem que usar essas setas aqui de... Para a esquerda, para a direita, para você deslocar, e cada vez que você atribuir os valores, tecla ENTER, tá ok? Então, aqui no RESULT, você vai teclar aqui no SHOES, tá? Por quê? Porque aqui vai aparecer, como default, vai aparecer SIMBOLIC. E eu não quero SIMBOLIC. Eu quero o NUMERIC, porque, ó, tá vendo, ó, quando você teclar aqui embaixo SHOES, que é ESCOLHER, vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Nessa janelinha, vai aparecer as opções SIMBOLIC e NUMERIC. Ele vai estar SIMBOLIC. O que você vai fazer? Você vai lá, aperta a setinha para baixo, seleciona NUMERIC e dá o ENTER. Porque eu quero o valor da área, o valor em módulo, tá? Senão, não vai dar certo. Aí, você põe NUMERIC e dá ENTER, tá? Depois que você fez tudo isso, é só dar OK. Depois que você dá OK, já vai sair o resultado. Beleza? Então, é só isso. Aqui, já vai, a calculadora vai demorar um pouco e vai calcular essa área depois que você teclar no OK aqui. Beleza? Então, vamos lá para a calculadora. Pessoal, então, eu estou aqui com a calculadora HP48G. E aqui, eu já carreguei com os dados. Então, aqui, a gente está vendo o sistema de inequações, o tipo de gráfico que eu estou querendo aqui, que é o TRUT, que é o gráfico verdade. E os dados dos tamanhos dos eixos X e Y. Então, aqui, agora, eu vou teclar DRAW para iniciar o gráfico. Então, aqui, ó. Então, aqui, ele já vai começar a desenhar o gráfico. Só que ele vai demorar, vai demorar uns 5 minutos. Porque o sistema, ele é lento mesmo. Ele é pixel por pixel, né? Então, olha. Já começou a desenhar aqui, ó. Está vendo? Então, vamos acompanhar aí. Então, o que acontece? Enquanto está desenhando o gráfico, a gente determina os tamanhos ali dos eixos X e Y. E a faixa de plotagem, né? Exatamente por causa dessa demora. Se a gente coloca, por exemplo, um tamanho de eixo X e Y muito grande, ou uma faixa de plotagem muito grande, ele vai, primeiro, ele vai fazer uma varredura, né? Então, ele, como ele vai pixel por pixel, né? Ele vai ver que nos locais ali, onde não tem pixel para ser plotado, ele vai, não vai plotar, mas ele tem que passar por aqueles locais porque você pediu. Por isso que tem que determinar o mais próximo possível dos valores limite, né? Para não demorar. Porque, ó, demora mesmo, viu? Deixa eu ver se eu coloco mais perto para vocês poderem ver. Olha que legal! 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 Então, aqui agora eu estou calculando o valor da integral. Então, aqui eu já entrei com a função de integração, que é cosseno x menos seno de x. Então, ali você não precisa colocar o símbolo de integral, nada. Você entra simplesmente com a função em si. E aqui, LO, LOW, os valores, os limites de integração, LOW e HIGH. E aqui, o detalhe é o seguinte, onde está escrito SIMBOLIC, agora, eu não quero isso. Agora, eu vou clicar aqui, teclar no SHOES, para escolher. Então, SHOES, SHOES, vou teclar aqui. Aí, vai aparecer as opções SIMBOLIC e NUMERIC. Eu quero o NUMERIC, porque eu quero o valor, o módulo, o valor realmente da integral. Então, eu vou aqui na navegação, eu vou para baixo, para selecionar o NUMERIC. Aí, eu vou dar o ENTER, aqui. Aí, olha lá, selecionou o NUMERIC, certo? Agora, eu vou dar OK, para obter o resultado. Aí, ele demora um pouquinho para calcular. Olha lá, está calculando ainda. Então, olha lá, está vendo? 2,82,84, etc. Então, bateu. Olha que beleza, está vendo? Aí, apareceu, assim, duas linhas aí, 2,82, porque eu tinha feito um cálculo já, para testar. Então, apareceu duas linhas de 2,82,84, né? Mas, tudo bem, não tem problema. O importante é que bateu. Então, ele calculou o valor da integral em termos de módulo, que é o que a gente precisava para confirmar tudo o que a gente falou no vídeo. Ok? Pessoal, então, é isso. Abraço. E aí E aí E aí